Começa a se formar aí mais uma grande trilogia do Homem-Aranha. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Homem-Aranha Através no Aranhaverso, continuação da celebrada animação de 2018. Mas além disso, eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Bom, depois do sucesso avassalador de Homem-Aranha no Aranhaverso de 2018, a animação da Sony que ganhou o Oscar de animação e recebeu críticas calorosas que consideram esse um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos, uma animação realmente revolucionária pela técnica, pela execução. Então, naturalmente, a Sony pediu uma sequência e voltou a conversar com Christopher Miller e Phil Lord, os produtores e desenvolvedores da história do primeiro filme, e assim como naquele primeiro, eles não estão ligados diretamente com a direção desse projeto, eles são produtores e roteiristas assinando junto com o David Carnahan. E eu achei curioso que o trio de diretores do original, o Bob Pichieri, o Peter Ramsey e o Rodney Rothman, não repetem a função de diretores aqui, eles estão na produção executiva, e eles acabam passando o bastão para um novo trio de diretores, que incluem aí o animador português Joaquim dos Santos, que trabalhou em várias animações da Liga da Justiça do Paul Gini, e naquelas animações mais recentes da DC, que costumam sair direto para vídeo, o Camp Powers, que além de ter escrito o roteiro de Uma Noite em Miami, da Regina King, também é o co-diretor do Soul, animação celebrada da Pixar, que também ganhou o Oscar de animação, e o Justin K. Thompson, que é um animador especializado na arte de direção de arte de filmes animados. E ele trabalhou em projetos como o filme do Emoji, que também é da Sony, e vários trabalhos do Gene de Tartakovsky na TV, incluindo aí a fenomenal série do Clone Wars, que eu já cobri aqui no canal. E um fator interessante sobre a produção dessa sequência do Aranha Verso, é que ele é anunciado como um projeto de duas partes, já que o Miller e o Lorde falam que eles tinham uma história muito grande, eles queriam falar sobre muita coisa, e eles acabaram dividindo em dois. E ele originalmente seria Através do Aranha Verso, Parte 1 e Parte 2. Mas eles mudaram o título para Através do Aranha Verso e o Além do Aranha Verso, que está com data marcada para sair em março de 2024. Isso dá aquele fio que não é um filme completo, um Parte 1 e um Parte 2, apesar de que esse filme tem um grande cliffhanger, vou falar sobre isso depois. E olha, eu já estou aqui bem animado para a chegada do terceiro filme, porque esse Homem-Aranha Através do Aranha Verso é uma ótima continuação, que mantém um nível de qualidade bem consistente com o primeiro filme. A história do filme volta a seguir Miles Morales, dublado por Shamik Moore, que segue atuando como Homem-Aranha na cidade de Nova York. Quando ele é abordado mais uma vez pela amiga Gwen, dublada por Haley Steinfeld, Miles embarca em uma aventura onde descobre um supergrupo de aracnídeos, que investiga uma poderosa ameaça no multiverso. Olha, definitivamente o No Aranha Verso não é um filme fácil de ser seguido, porque ainda que ele flerte e apresente essa noção de um grande multiverso com várias possibilidades de como você pode explorar e visualizar o Homem-Aranha, ele é um filme tão fechadinho dentro de si, com um arco tão bem contado da jornada do Miles Morales, que você pensa, caramba, como continuar isso daqui, mas fazer da forma certa? Pra minha surpresa, o roteiro do Lorde, do Miller e do Carnhan faz tudo o que uma boa continuação faz, e além de ser mais ambicioso, ter um escopo e uma escala maior, eu fiquei particularmente surpreso em como eles pegam várias linhas e elementos do primeiro filme, às vezes alguma ponta solta, algo que ficou não resolvido lá, e transformam num grande ponto de história através do Aranha Verso. Por exemplo, toda a criação do Miles Morales e a aranha radioativa que pica ele no primeiro filme, ganha uma perspectiva completamente diferente nesse filme, eles abordam de um ângulo que eu não tinha imaginado, já o que eu não poderia esperar, e eu não vou falar aqui, né, pra não trazer spoiler nem nada, mas caramba, é uma decisão de história muito inteligente, muito bem sacada, daquele tipo que você pensa, o Lorde Miller talvez adivinha ter isso na cabeça quando eles escreveram o primeiro filme, porque é muito consistente e não parece algo forçado, funciona muito bem, assim como a própria ideia desse novo vilão, o Mancha, que é dublado pelo Jason Schwartzman, tem essa ideia muito interessante de abrir portais, buracos de minhoca, o que rende cenas de ação muito criativas, mas ele também é um antagonista que serve como uma ponta solta, algo que aconteceu no primeiro filme do Aranha Verso, e que é muito bem explorado aqui, parece que eles estão realmente desenvolvendo um antagonista, um vilão que parece muito besta quando ele aparece, mas que pode ser construído numa ameaça muito gigante pro próximo filme que vai acontecer no ano que vem, né, e eu fiquei muito satisfeito com tudo isso. E ainda que o Miles Morales seja o principal foco da história, a gente tem aquela clássica narrativa de continuação do herói, tentando balancear a vida extraordinária com as responsabilidades da vida real, com a relação de família, tudo isso é muito bom, continua funcionando, mas eu realmente não esperava um foco tão grande na Gwen Stacy da Haley Steinfeld, o que eu acho muito bom, já que ela é uma grande personagem, o filme transforma ela praticamente numa co-protagonista, ele abre com a perspectiva dela, a gente vê mais coisas do universo dela, da terra dela, num sentido onde ela ganha um espaço maior até do que o Peter Parker do Jake Johnson, que era o mentor do Peter no primeiro, esse filme tá muito mais concentrado na relação dos dois, até como um possível casal, e é muito interessante porque realmente você sente aquele universo ficando maior, você conhecendo mais aqueles personagens. Eu só acho que o Através do Aranha Averso, na minha opinião, demora um pouquinho pra engatar, eu acho que o começo, né, os primeiros 10, 15, às vezes até 20 minutos, passam tanto tempo tentando te relembrar, te apresentar novas histórias de origens, elementos que você já tem na cabeça, né, eu revi o Aranha Averso nesse final de semana, então quando eu cheguei pra ver isso, falei, tá, não preciso relembrar tudo, tudo mais uma vez, eu acho que ele demora um pouquinho pra engatar, ele é meio repetitivo na forma como ele faz introduções e origens de personagens, mas quando ele realmente embarca na plot que ele quer contar, na história que ele quer desenvolver, envolvendo aí esse grande personagem que é o Miguel O'Hara do Oscar Isaac, ele é uma figura realmente muito complexa, muito interessante, acho que ele rende os melhores conflitos e os melhores dilemas, eu achei que tem algo tão interessante, né, que é a grande trama do filme, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ela lida novamente com a metalinguagem sobre o arco do que é seu Homem-Aranha, e como que o Miles Morales está envolvido em tudo isso, é quase, me lembrou um pouco o tipo de discussão de jornada do herói, que o Matrix Reloaded das Wachowski fez, né, eu sei que o filme não é consenso pra todo mundo, mas eu acho que ele é muito inteligente na forma como ele desconstrói jornada do herói, e o Através do Aranha Averso faz uma coisa parecida, uma coisa que às vezes, beleza, pode ser muito centrada no lore do Homem-Aranha, você tem que se importar e conhecer muito do lore do Homem-Aranha pra realmente comprar essa ideia, mas eu achei que foi uma ótima solução, é o tipo de coisa que eu gosto de ver numa continuação. E como a gente tá falando do Aranha Averso, né, a própria entrada do Miguel O'Hara com essa sociedade de vários Homens-Aranhas, traz aí uma possibilidade de fanservice, cameos e referências que todo fã roxo do Homem-Aranha, que lê quadrinho, que vê desenho, que joga os games, sem dúvida vai ficar maluco, tem referência pra caramba aqui, e eu gostei particularmente da entrada de alguns dos Novos Homens-Aranhas, que incluem aí o Spider-Punk, que é dublado pelo Daniel Kaluuya, que é muito engraçado, ele é aquele estereótipo do anarquista, do rebelde, do punk mesmo, e isso se traduz muito bem na forma como ele é animado, né, porque toda a concepção e movimentação e o traço desse personagem parece uma colagem, parece pop art, ele realmente parece um recorte de papel ambulante, e isso é muito legal, dá um destaque muito interessante pra ele, assim como a versão indiana do Homem-Aranha, que rende uma sequência de origem e de ação também muito legal, nessa chamada Mumbatan, né, a mistura de Mumbai com Manhattan, e com cada personagem que vai aparecendo e entrando, a gente vê o talento desses três diretores, né, que podem até serem novatos na direção de um longa-metragem, assim, pro cinema, com exceção do Camp Powers, né, mas os caras realmente mandam muito bem, quando você vê em entrevistas e trailers que o pessoal fala, tem seis universos, 31 estilos de animação, 200 personagens, você tem medo de que isso possa parecer muita coisa, muita coisa ao mesmo tempo, pode ser meio bagunça, mas não, o filme ele é muito bem equilibrado, dá pra você ver o momento em que eles usam essas animações, que eles fazem essas transições, assim como no primeiro filme você tinha essa mistura de estilos, de textura, aquela sensação de estar num gibi, um gibi ganhar vida, o Através do Aranha Verso continua nessa linha, às vezes pra situações mais extremas, mas que definitivamente funcionam muito bem, e mais uma vez, trilha sonora do Daniel Pemberton espetacular, talvez até melhor do que a do primeiro filme. Bom, pessoal, O Homem-Aranha Através do Aranha Verso é uma ótima continuação, eu gostei bastante, eu não sabia muito o que esperar, porque eu não tinha visto muito trailer, eu ainda tô pensando, eu ainda tô considerando se eu acho esse ou o primeiro filme melhor, talvez eu fique com o primeiro por conta da simplicidade da história de origem, que é algo que eu gosto bastante, mas não tenho dúvida se você gosta do primeiro, você gosta de O Homem-Aranha bastante, eu acho que é garantia que vai ter muita coisa pra agradar nesse Através do Aranha Verso, mesmo que o filme termine num cliffhanger, é um filme onde ele tá meio que só preparando o terreno do que ele vai fazer, mas ainda assim é uma experiência bem rica e envolvente como o primeiro. Pra O Homem-Aranha Através do Aranha Verso, eu dou uma nota 8. Aliás, como muita gente pergunta, eu vou avisar que não tem nenhuma cena pós-créditos nesse filme aqui, mas eu recomendo vocês ficarem durante os créditos, porque tem uma sequência final que parece tirada do Skyfall. Sério, a sequência final de créditos assim é muito bem feita, é muito bonita, deem uma olhada aí. E depois, deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Através do Aranha Verso e a opinião geral sobre essa nova trilogia de animação da Sony. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.